Sabe o que é ebrada? Tiago Ventura na voz mandando um salve pra nós. Salve Comédio Centro! Oi, eu sou a Ariana Nutt e a gente tá aqui no Comédio Centro Apresenta... Aí, a gente vai jogar agora duas verdades e uma mentira. Fica esperto! Eu chupo o dedo! Primeiro fato é que o meu primeiro beijo foi porque eu fiz um gol de falta no campeonato que eu jogava pelo Matonense. O meu sobrenome Nutt é porque eu fiz nutrição. Segundo fato, eu já escrevi um livro que vendeu mais de 20 mil cópias. Eu estou fazendo stand-up no Comédio Centro de Londres. E agora a última. Se eu pudesse escolher uma casa de Hogwarts, eu ia escolher Grifinória. E aí, já descobriu qual é a mentira? Eu nunca fiz stand-up no Comédio Centro de Londres. Eu não sei nem se tem Comédio Centro em Londres. O meu nome real é Ariana Cavalcante Gomes e virou Nutt por conta do meu e-mail na época que eu estudava faculdade de nutrição. Era ariananuttdenutrição.com E sim, eu chupo o dedo! Nossa, você tem vergonha disso? Lógico que eu tenho, mas eu não posso fazer nada. Eu chupo esse dedo toda noite pra dormir. E aí, já sabe? Não sabe? Não sabe. E aí, já sabe? Não sabe. Então chuta. A mentira é que não, eu não seria Grifinória e nem Sonserina, tá ligado, bandido? Eu seria coginal ou lufa-lufa mesmo, por causa que são as duas que tá faltando chegar uma galera verdadeira lá, tá entendendo? O resto era tudo verdade. E aí, tu gostasse desse jogo Duas Verdades e Uma Mentira? Ah, trudo. Então fica esperto no YouTube do Comédio Centro, que o bagulho é louco mesmo. Ah, e aproveita e segue lá no Instagram. Comédio Centro BR e não perde mais nada. Deixa like, comenta, faz o bagulho que tem que fazer. É nóis. Tchau, tchau.